O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. Para pô-lo à prova, pediu-lhe um sinal do céu. Jesus deu um suspiro profundo e disse, Por que esta geração me pede um sinal? Em verdade, eu vos digo, nenhum sinal se lhe era dado a essa geração. E deixando o osso, entrou de novo no barco e foi para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu fico imaginando esse suspiro de Jesus. Jesus deu um suspiro profundo de indignação. Dureza. Eles queriam algo espetacular. Algo que, na verdade, fosse um atrativo para a conversão. E Jesus disse, não é isso não, gente. A conversão não é fruto de sinais extraordinários. É fruto de uma adesão pessoal. Adesão pessoal. Tanto que nos 20 passos para a paz interior. E quando eu escrevo um livro, eu tento colocar ensinamentos que eu não consigo registrar e falar todo o programa. Mas são coisas importantes. A atitude de sermos aprendizes de Jesus. Ser aprendiz do Senhor. Nós temos que sempre nos colocar, não como mestres, mas como discípulos. E quem aprende sempre tem que estar aberto ao novo. Perceber que Deus está entrando em nossa vida, agindo na nossa história. Não podemos estar fechados. Porque ninguém está pronto. Somos obras inacabadas. Deus tem que acabar a obra. E como que Deus acaba a obra? Fazendo coisas miraculosas? Não. Às vezes na provação. Credo, padre. Verdade. A provação é uma forma de educar. Por que Deus permite a provação? Deus permite para nos educar. É exatamente o que eu coloco nesse livro. Inclusive, muita gente está partilhando. Padre, está difícil para entender. Mas para para pensar. Por que as provações vêm na nossa vida? As provações, não é que Deus manda, Deus permite. Para o nosso amadurecimento. João nos diz assim. O pai é a videira. Eu sou agricultor, vocês são os ramos. Se um ramo não der fruto, é cortado e jogado fora. Mas se dá fruto, ele poda provação. Ele poda dificuldade. Ele poda para a gente se renovar. É isso que Jesus fala de conversão. Por isso, na vida espiritual, peçamos, Senhor, que cada dia eu caminhe para a conversão. Vamos rezar isso agora. Senhor Deus, Nessa hora da misericórdia, diante de Tua palavra, dai-me, Senhor, a graça de uma conversão. Se a poda vier, Senhor, se vier a poda em minha vida, me ajude a superar. Não me deixe desanimar, Senhor, diante da dificuldade. Senhor Deus, estamos em profunda sintonia e uns rezando pelos outros. Filho, filha, põe a mão no peito agora. Põe a mão no peito. Senhor, eu peço a graça da conversão. Senhor, dai-me a graça de uma abertura maior à força do Teu Espírito. Jesus, nessa hora da misericórdia, eu permito que o Divino Espírito Santo trabalhe em mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Jesus, abençoai a água. Jesus, abençoai as fotos de família. E abençoai a roupa dos enfermos. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto